Fala pessoal do canal JQM Vamos apresentar um negócio que todo mundo gosta Esse aqui é aquele videogame chamado Genicom Genicom, todo mundo conhece né? É o Genicom Eu tenho esse videogame bastante tempo Já tem um tempinho né? Que eu comprei ele Comprei esse videogame já tem bastante tempo Ele é o Genicom Está funcionando Comprei ele com mixaria Paguei merreca nele Esse videogame, paguei mixaria nele né? Aí agora Consegui o que? O que? Onde é o auditório? Exatamente, o controle O controle dele O controle do Genicom Conseguiu o controle do Genicom Hoje no dia das eleições Acredita? Hoje no dia 2 de outubro de 2022 No dia da eleição No dia da eleição A presidente Conseguiu o controle do Genicom E justamente hoje Que é dia 2 de outubro de 2022 É dia da eleição Para a gente reeleger o nosso presidente de novo Que é o Jair Bolsonaro Comprei esse controle Comprei esse controle Que estava faltando nesse Genicom E ficou completo E ficou completo Esse controle eu peguei também É o Pro 3 Paguei 4 reais 4 reais 4 reais Para trocar fogo 4 reais Esse botão aqui está preso A letra A está presa Eu vou fazer uma limpeza nele Vou ver o que está acontecendo com ele De repente pode ser a borracha Pode ser sujeira Que está preso Vou fazer uma limpeza nele É o Pro 3 Paguei 4 reais Por apenas 4 reais Você leva o Pro 3 Ok? E essa foi a caçada de Domingão Domingo, dia das eleições Dia 2 de outubro de 2022 Consegui o controle do Genicom E agora eu completei Está completo Agora está completo Agora está completo Agora completou Veja de perto Olha, agora está completo Está completo agora E agora para a gente comemorar Vamos tomar uma estela Comemorar essa estela Pela votação de hoje Dia 2 de outubro De 2022 É nóis E valeu